Aú! Buuuu! Aú! 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 Oi, Pérola Reis! Oi, Pérola Reis! Eu achei que era um monstro! É você, filha? Sim, gente! Eu sou eu, é? Fala oi pra galerinha, filha! A Ló que é a Pérola Reis! Oi, Pérola Reis! Oi! Oi! Oi pra você! Não me conhece! Eu sou a Ló Ló! E hoje eu vou... E hoje eu vou fazer nada! Não vou fazer nada? Não! Eu vou fazer nada! Você quer gravar vídeo? Não sei! Tugu, 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 tugu! O que que você quer? Ô, Pérola Reis! É o seguinte! Eu quero saber se você é uma menina corajosa! Responde aqui pra galerinha! Você é corajosa? Não! Sou muito corajosa! Ah, então eu quero ver, hein, gente! Olha o tanto de máscara que eu resgatei do Papai Tiago que tava escondida lá no guarda-roupa! Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só! Você não tem medo? Não! Olha que coisa mais feia, gente! O Papai tem muita máscara! Olha o tanto! Quem é esse monstro aqui? O cara! É, eu acho que ele é o Piriwise, né? Então, Piriwise! É o quê? Vamos ver o que mais tem aqui dentro! Olha essa aqui que é assustadora! Pérola! Aqui tem coragem! Vamos ver o que mais tem aqui dentro! Olha quanta máscara que o Papai tem! Essa daqui, eu não sei o nome dela, mas ela também é muito assustadora! Olha essa, gente! Essa aqui é freira! Quem lembra aí da freira? Nossa, essa é assustadora também, hein? Eu lembrei da freira! 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 Isto! Que mais tem aqui dentro e tem as roupas do palhaço! Então, Pérola Reis, eu quero te fazer um desafio! Olha aqui pra mamãe! E aí, olha o que que tem aqui? Você tem coragem de escolher uma máscara e dar uma volta de máscara, assustando as pessoas no seu carro novo! Você tem coragem? Vamos fazer? Não! Você falou que você era corajosa! Ah, você não vai querer fazer então? Não! Então, qual máscara você vai escolher pra andar de carro? Show! Ah, tem mais aqui, ó! Vem cá pra vocês verem! Vem cá, filha! Tem mais, ó! Essas aqui são as que o Papai mais tá gostando no momento! Tem o ET! Tem o Monstro Assustador, que é o... Jaca! E tem essa daqui também, ó! Qual você escolhe pra você andar de carro? Eu quero aquela! Essa daqui? É! Ai, que horror, filha! Então tá bom! Vamos pro desafio, galera! Já estamos aqui! Eu também vou máscarada! Você vai ter coragem, filha? Sim, eu vou ter! Ó! Deixa eu tentar! As crianças já estão achando que a gente é doida! É verdade! As crianças vão ficar com muito medo, filha! O carrinho da Pérola já tá aqui! Carregado já! Pérola, será que o povo vai achar que nós é, filha? Que nós é doido! Que nós vai achar! Vem aqui, ó! Vai aqui! Tem um monstro no carro! Não, tô com vergonha! Que corajosa! Tem um monstro aqui no carro, gente! E ela aceitou o desafio, ela foi mesmo! Filha, você é igual teu pai, hein? Tô bem louco! Você não tem jeito, hein? Não, tá nem aí! Todo mundo tá olhando pra você achando que você é um monstro! Gente, na verdade eu não sou um monstro não! Sou a Pérola mesmo! Você é quem? Eu não sou um monstro não! Sou a Pérola mesmo! Ah, você é a Pérola mesmo, né? Entendi! Não! Eu tô aqui! Você tá enxergando bem debaixo dessa máscara? Não! Gente, vocês não tem ideia que todo mundo tá olhando pra Pérola aqui, né? Vão parar ali que eu vou explicar pra vocês! É o tanto que a gente andou já! E deixa eu falar uma coisa pra vocês! Aqui na rua tem muita obra, então tem muito pedreiro, muito prestador de serviço! Todo mundo tá olhando pra Pérola! Achando que a Pérola é um monstro! Será? Bom, gente, paramos aqui numa sede abandonada! Eu e a Pérola, duas loucas, cadê vocês? Mãe! E estamos aqui porque eu tô com muita vergonha! Agora que eu coloquei essa máscara, todo mundo tá olhando pra mim também! Tinha cabelo em mim! Ó, é o seguinte, filha, vem aqui! Vem aqui! Mimita! Eu e oaponês, o que? O que? O que por não finis? My son嗎? Ola e a Plata só... Eu e a Plata só! Monstro! Monstro, monstro! 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 Viu? Que ilícia dessa criança? Boa noite! eu vou trocar vem cá eu tô machucou não olha que a sua roupa tá tudo suja filha eu não vou correr bem eu cansei alguns momentos depois mas que tipo de monstro que escuta música infantil demonstra muito bozinho em coça o nome monstro mas por que você tem essa cara tão feia assim os monstros são feios monstros existem é tudo de mentirinha né tá monstros não existem gente não existem é tudo uma brincadeira o monstro já cansou tá dirigindo seu carro vamos subir bora pra casa sei que a pérola agitou a rua aqui hoje hein vamos em casa chegar em casa a gente acaba de falar com esse monstro linda nunca vi um monstro tão lindo assim chegamos em casa o monstro a gente tá todo todo doidão esse monstro a monstria linda né gente ela é ela estaciona no carro aqui na garagem da pérola fez foi mais para frente que aqui é a vaga do pai bom agora a pérola vai colocar a máscara e a gente vai ver se a lol reconhece a pérola ó ela tá com medo ela tá com medo é a pérola lol põe de novo filho vamos ver se ela late põe de novo filho olha só gente ela fica com medo tira filha aí vamos ver se ela não vai fugir vai fugir não vai tô entrando pode ir lol lol a lol tudo ela quer ir para a rua vai filha põe a máscara para ver se ela se assusta vamos ver a reação da lol quando ver a pérola de máscara mostra pra ela filha chama ela está abrindo a boca vai filha põe de novo mostra para ela lol olha lá olha lá o monstro lol faz ela bu bu chama ela filha chama ela chama ela não tem medo não olá a gente foi lá na rua a pérola de máscara a pérola ficou assustando tudo os moradores ficou assustando tudo os moradores olá lá ó foi legal né filha nossa cansei com essa máscara aqui também hein gostou pérola reis sim olá lá ó então pergunte aqui se a cadeirinha gostou do seu vídeo de hoje se você gostar no vídeo beijo coleção tatão até o próximo vídeo fui é fui tchau o